Quando João vê o Cordeiro tomando o livro, o rolo nas mãos, com sete selos, ele vai desatar o primeiro selo e o que nós temos? A figura do cavalo branco, que é o Evangelho, vitorioso e para vencer, que prefigura o tempo do avanço do reino, da pregação do Evangelho, onde as conversões ocorrerão e Deus salvará multidões incontáveis de pessoas. Portanto, esse é o tempo da pregação do Evangelho e o tempo para conversões, mesmo as mais improváveis, de modo que não há um coração duro que resista ao chamado do Senhor e à pregação do Evangelho. E isso me faz aqui mencionar um fato curioso. Estava vendo esses dias uns cultos online pela internet e me deparei com o testemunho do Rodolfo Abrantes, o ex-vocalista da banda Raimundos, que se converteu já há algum tempo e já contou o testemunho dele várias vezes. E quando eu estava assistindo ele contar o testemunho dele mais uma vez, eu lembrei de um fato muito curioso que a maioria de vocês nem sonha que um dia aconteceu. A banda Raimundos já veio tocar aqui em minha cidade, Franca, no interior de São Paulo, há muitos anos atrás. E eu me lembro de ter ido nesse show antes da minha conversão. e a casa de shows, de eventos, estava lotada, repleta de pessoas. Eu estava no meio da multidão. Então, quando começam das primeiras batidas, o Rodolfo entra com aquela agitação toda e aquele pessoal todo pulando. E por incrível que pareça, acredita você ou não, eu estava ali no meio. Então, veja só como Deus desenha a história. O Rodolfo, liderando a banda, dirigindo o show, conduzindo toda aquela bagunça. E eu, Paulo Júnior, no meio da multidão, pulando, depois de ter bebido, ter fumado. Nós dois ali, naquele evento, imergidos no pecado e na cegueira. Passa-se alguns anos, de 99 para 2000, eu me converto. E ele, um ano, dois depois, também se converte. E apesar de termos linhas teológicas diferentes, é incontestável a conversão do Rodolfo, como acredito que seja incontestável a minha conversão. Veja que conversões improváveis. O líder de uma banda de rock das mais famosas e conhecidas da época, vivendo um estilo de vida ímpio, se entregar ao Senhor Jesus e mudar radicalmente a vida. E eu, um jovem rebelde, ímpio, imergido no pecado e na ignorância, ter sido trazido para Jesus. Por isso, eu quero incentivar você, mãe, pai, pastor, colega, continuar insistindo, orando, intercedendo e pregando o Evangelho, para quem quer que seja. Não há homem duro o suficiente que possa resistir o amor de Deus. Não há homem cego o suficiente que possa resistir o poder de Deus. Não há homem na faça da terra que Deus não seja capaz de alcançar. Seja ele anônimo, seja ele uma celebridade, seja jovem, seja idoso, seja ele um incrédulo, um ateu, ou seja ele um pagão. Creia ele num Deus estranho, creia ele em nada. O Senhor é poderoso para trazer. E ocorreria as conversões mais improváveis, mais inesperadas. Por quê? Por causa do poder do Evangelho. Romanos capítulo 1, verso 16, diz Não me envergonhe do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é poderoso. A mensagem carrega consigo o poder do Espírito Santo. Não são apenas palavras e uma mensagem como as outras. É uma mensagem carregada de poder. É uma mensagem que contém vida e poder para transformar e salvar pecadores. Jamais duvide do poder de Deus. Jamais duvide do amor de Deus. Jamais duvide do que Deus é capaz de fazer. quando você dobra seus joelhos e ora por alguém e quando você abre a sua boca e proclama com coragem, no poder do Espírito Santo, a mensagem do Evangelho. É isso que o nosso país precisa. Essa é a cura para as nações. Essa é a cura para o câncer, da corrupção, da imoralidade, da depravação do homem. O poderoso Evangelho de Cristo. E como Paulo disse a Timóteo, pregue em tempo e fora de tempo. Deixe os resultados na mão de Deus, porque cedo ou tarde eles virão.